A partir dos anos 70 do século XX, uma nova museologia começou a tomar forma. No lugar dos grandes museus centrados no poder público e administrados por especialistas, surgem museus comunitários a serviço da população, do seu território e do desenvolvimento local. Nosso convidado especial para falar de museologia social é Hugues de Varine, agente de desenvolvimento local e consultor internacional. Seja bem-vindo. É um prazer conversar com você aqui. E a própria maneira de apresentá-lo como agente de desenvolvimento local já traz um ponto fundamental para a nossa conversa. Eu queria perguntar primeiro... Primeiro, eu queria lembrar que nesse ano faz 10 anos que o seu livro Raízes do Futuro, o Patrimônio a Serviço do Desenvolvimento Local, foi lançado aqui no Brasil. E foi um livro que foi muito importante para as pessoas que trabalham com museus, que trabalham com comunidades, que trabalham com esse pensamento de desenvolvimento local. Eu queria começar lhe perguntando sobre patrimônio, sobre essa palavra patrimônio. Como é que a gente pode explicar a amplitude dessa palavra patrimônio quando a gente pensa em desenvolvimento local e em museu comunitário? Bom, o patrimônio é uma... é a riqueza, a riqueza material e immaterial, mas a riqueza comum de uma comunidade e de um território. O patrimônio não é só o dinheiro que a gente tem. O patrimônio é todas as coisas que uma comunidade recebe dos antepassados e que vai transmitir, de certa maneira, transmitir ao futuro. por essa razão que o meu livro se chama Raízes do futuro. Porque o patrimônio não é um patrimônio velho, só é um patrimônio que ainda é vivo, ainda é um patrimônio vivo, que vive e é gerido pela comunidade, pela gente, pelos indivíduos, as famílias e pela comunidade global. Claro, tem e há um patrimônio mundial, um patrimônio nacional, que existem, que fazem coleções, fazem monumentos, sítios importantes que são tesouros, tesouros de países, tesouros de nações, tesouros do mundo, de toda a história do mundo. Mas a maioria do patrimônio é um patrimônio vivo, que vive nos territórios, está gerido pela gente que vive nos territórios e que contribui à criação de produtos, à criação de educação, à criação de dinâmicas coletivas do desenvolvimento. Pelo desenvolvimento, há dois recursos, dois recursos ativos no território, num território. Primeiro, a gente, o recurso humano, porque a gente produz, a gente está ativa, e o patrimônio. O patrimônio, inclusive, as riquezas geológicas, as riquezas da agricultura, as capacidades de produção industrial, etc. Nesse pensamento do que é patrimônio, me parece que, então, essa divisão que é feita entre patrimônio material e imaterial não faz muito sentido. O patrimônio, o patrimônio em todo. O patrimônio imaterial tem uma dimensão material, e o patrimônio material tem uma dimensão imaterial. Então, na minha opinião, é errado falar de dois coisas, de dois patrimônios. É um patrimônio que parte imaterial, parte material. Claro, uma igreja, melhor exemplo, uma igreja que, obviamente, faz parte do patrimônio, uma igreja é um monumento. Um monumento que é absolutamente material. E todos os objetos dentro da igreja são objetos, objetos materiais. Mas, a religião dentro do templo, dentro da igreja, são imateriais. Então, separar, dividir uma igreja das práticas religiosas é estúpido. o patrimônio não pode ser dividido em dois. Em dois. A partir dessa forma de encarar o patrimônio e as riquezas, a gente pode dizer que toda a comunidade, por mais carente que ela possa ser, ela tem o seu patrimônio. Bom, cada cada indivíduo, cada família tem, mesmo muito, muito cansado, muito, muito pobre, num país, numa região, num território completamente isolado, sem, aparentemente, sem literácia, sem, sem educação, etc. eles sabem, têm coisas, têm memórias, têm histórias, têm lugares que têm uma importância particular para eles. Essa é a definição do patrimônio. O patrimônio é coisas, matérias ou imateriais que têm importância essencial para a identidade pessoal e coletiva de um grupo dentro de uma comunidade, sobre um território, etc. O problema, o nosso problema do desenvolvimento local é de reconhecer, de conhecer e inventorar o exemplo, no meu inventário participativo do patrimônio local na cidade via mão perto de Porto Alegre a 20 anos de traje, o objeto patrimônio foi revelado pelo agente de uma área, de uma zona de Viamão no processo de visita, visita no ar livre pela população do seu território, o objeto mais importante foi uma torneira com tubo de pombo que foi instalada lá num lugar sem importância, sem monumentos, sem nada, foi a primeira torneira onde a gente desta zona obteveu a água, a água coletiva 30, 40 anos atrás, quando a zona foi criada. E pela gente, os habitantes desta zona, este objeto existia para dar água, água potável, uma memória do tempo quando elas não tiveram água e um dia obtevam água lá. Então, este tipo de coisas, temos de pensar do patrimônio como uma coisa viva, mas importante entre gerações, de uma geração para outra. Uma geração passada, a geração futura. Existe um componente nessa história toda que vai ser muito importante também quando a gente pensa no desenvolvimento local, que é o componente econômico. Eu vou fazer só uma pequena pausa, a gente volta falando então sobre essa questão econômica. O Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e volta já ainda falando sobre museologia social com Yigde Varine. Não sai daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre museologia social com Yigde Varine, que no bloco anterior falou bastante sobre patrimônio, sobre identidade, sobre as riquezas que os antepassados deixam para todas as comunidades. E dentro desse pensamento existe um componente econômico importante quando a gente pensa que esse patrimônio, essa museologia social, essa comunidade precisa ter para o seu desenvolvimento local? o patrimônio quando digamos que o patrimônio é um recurso, também um recurso patrimônio, recurso econômico. e recurso econômico porque o patrimônio primeiro ajuda a vamos ver mais tarde talvez esta questão particular, mas ajuda a capacitar pela educação patrimonial, por exemplo, pelas experiências, pela prática, a capacitar a população na gestão na gestão do seu patrimônio. E a gestão do patrimônio é a gestão não só de ideias ou de uma cultura, mas a gestão de coisas, de coisas materiais, a gestão de coisas que podem participar na produção de organizações, na produção de coisas, de produtos, etc. Segundo, dentro do patrimônio, dentro dos saberes que fazem parte da memória da gente, temos muitos saberes que podem dar vida à produções. Por exemplo, no MECO-Museu Italiano perto de Veneza, há um tipo de pão, de pão feito de uma céréal antiga que desapareceu. E o trabalho patrimonial vem para recrear, recrear primeiro a céréal antiga, recrear moinhos para fazer farinha de céréal e para reinventar o pão particular, tradicional desta zona, deste território. E, depois, comercializar o pão nos mercados locais. Então, neste caso, um produto econômico, economicamente viável, foi recreado pelo trabalho patrimonial. Bom, e, terceiro, claro, que, em muitos casos, um tipo de turismo é um resultado econômico da gestão do patrimonio. Quando falo de turismo, não falo de turismo de massa, não é turismo de... do carnaval, do carnaval do Rio, é outro tipo de patrimonio, mas não é um patrimonio de um pequeno território. turismo há um tipo de turismo, turismo de natura, de natureza, turismo desportivo, turismo ecológico, turismo cultural, etc., que são, realmente, para pequenas comunidades, são produtos econômicos. Turismo culinário, no caso do pão. você falou na questão de capacitar para a educação patrimonial, isso também é importante quando a gente pensa no desenvolvimento local. A educação patrimonial é uma invenção brasileira, porque a educação patrimonial existiu sempre, mas existiu só nas escolas. Havia, em muitos países, havia um tipo de iniciação a conhecimento do passado, a conhecimento de coisas do passado que pertencem ao patrimônio, patrimônio comum. mas só nas escolas e só para os jovens. Visitas de museus, por exemplo, fazem parte da formação da educação dos jovens. Uma vez por ano, duas vezes por ano, vão para o museu local para visitar as exposições. A educação patrimonial brasileira é uma coisa completamente diferente. A educação patrimonial é uma educação de toda a vida para os jovens, para adultos, para idosos. É uma educação que é, de facto, um conhecimento contínuo do patrimônio, do ambiente, do nosso quadro de vida e dos valores de nossa cultura, etc. É realmente uma... E foi formulado e praticado por os brasileiros museólogos e museólogos e museólogas brasileiros há 30, 40, 50 anos. E o primeiro livro, o primeiro manual de guia de educação patrimonial foi redigido e publicado pelo Museu Imperial Petrópolis. e pela equipe equipe do Museu Imperial que uma outra uma outra um outro um outro texto importante da educação patrimonial é pequenos livros pequenos livros sobre de patrimônio de educação patrimonial do quadro do programa Projeto Identidade da Quarta Colônia na Correio Vandé do Sul. É a Quarta Colônia que para mim tem um sabor especial, um valor especial porque é a terra próxima a Santa Maria que é a cidade de onde eu nasci e que você conheceu, você esteve lá e chegou a hora de perguntar saudades, você sente saudades do Brasil? Bom, tenho não posso dizer que tenho saudades do Brasil porque o Brasil é tão imenso, tão grande que eu não conheço tudo. Tenho saudades dos sítios, dos lugares onde eu trabalhei no Brasil e da gente que encontrei no curso do trabalho é a Quarta Colônia ou picada picada café picada café no grande do Sul uma pequena cidade onde há uma dinâmica patrimonial muito importante na o Oro Preto o Oro Preto no Minas Gerais onde não é só as igrejas as igrejas barrocas no meu caso são os morros os morros da Serra da Serra do Oro Preto onde há agora uma outra dinâmica de desenvolvimento de comunidades comunidades serrâneas muito vivas muito dinâmicas ou a zona periférica da cidade de Belém do Pará chamada Eco-Museu da Amazônia onde trabalhei vários anos com a equipe local para ver a criação de dinâmicas patrimoniais dentro das comunidades locais das ilhas da periferia de Belém me parece assim ouvindo você falar que existe um componente da autoestima ligada ao conhecimento da própria identidade dessas comunidades que é fundamental para que tudo isso para que toda essa máquina se ponha em ação para que essas comunidades compreendam o valor do próprio patrimônio e consigam transformar isso num desenvolvimento local é o resultado da educação patrimonial o resultado do trabalho do trabalho com o patrimônio é um tipo de exploração do patrimônio exploração na exploração num sentido num sentido meramente comercial na exploração de todos os valores todas as características que podem participar no desenvolvimento da comunidade e essa autoestima que frequentemente não existe o papel por exemplo dos museus dos museus dos museus de favelas do Rio de Janeiro que tem uma 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 função de valorização não só do patrimônio mas das capacidades das competências das de dos saberes de membros da comunidade que são baseados sobre o patrimônio e não uma não só uma identidade mas também uma uma força de para o desenvolvimento que não existe quando já são individualizados no território sem sem dinâmica coletiva sem reforçado pela humanalise uma visão positiva do ambiente do quadro de vida da qualidade de vida etc. é realmente importante pela e também a capacitação o trabalho sobre a capacitação da gente é uma das maneiras dos museus dos novos museus da nova museologia para transformar o transformar o não sei como dizer isso desculpe mas perfeito porque eu acho que a gente consegue entender porque é uma transformação que passa por essa questão da autoestima e que atinge a comunidade inteira e que portanto transforma o território transforma em função de um desenvolvimento local que é menos predatório porque é feito pelas próprias pessoas elas são as próprias protagonistas do seu desenvolvimento queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco foi uma honra conversar com você assim como provavelmente essa mesma saudade que você tem dos lugares por onde você passou as pessoas desses lugares também sentem saudade da troca saudável e criativa que tiveram com você obrigadíssimo pela presença aqui conosco e o bate-papo na saúde de hoje fica por aqui a gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde até lá a gente se vê com mais um assunto a gente se vê